Na verdade, é uma coisa muito extraordinária, Zé. Interessante. Mas vai melhorar. Vai melhorar. Vai sim, se Deus quiser. Salve! Olá, meu cara. Beleza ou não? Bom dia. Bom dia. Pra cima, Zé. Vamos que vamos, né, meu cara? Pessoal, vamos continuar aqui, então, aí. A gente tá projetando, tá com uns probleminhas no Meet hoje aqui. Eu não sei o que que tá... Mas tá aparecendo pra vocês aí, né? A tela aí, né? Do lado aí. Introdução da clínica aí, tá normal, né? Tá. Então, beleza. Então, vamos fazer só uma recapitulação aqui da última aula. Rapidamente. Que essa aula pra vocês, ela é fundamental, antes tratando da prova da Unifenos. Seja ela agora, dia 8 ou não, tá? Ou mais pra frente. Mas que deve haver a prova, pelo menos até onde vai, né? O nosso conhecimento. Então, tem até fevereiro pra essa prova acontecer. Então, eletroquímica, como eu falei pra vocês, e nós já vimos no primeiro comestre, é uma matéria muito importante pra vocês. E eu resolvi, dessa vez, começar aqui no passo a passo da eletroquímica, tá? Tava começando semana passada, nós começamos falando todos, passo a passo, detalhe a detalhe, tá? Ir falando e até digitando mesmo, etc. Falando da pilha de Daniel, da questão da ponte salina, o que que representa, tá? O catodo, o que que representa o anodo. Aí nós tivemos a oportunidade de observar, né? Por que que a lâmpada, que nesse caso, ela acende, ela estabelece aqui o movimento ordenado de elétrons, tá? E aqui nós entendemos também por que que aqui você tem, então, a redução, tá? E por que que nós chamamos, então, de cátodo, nesse polo positivo, onde ocorre redução. O que que é o potencial padrão de oxirredução, que nós paramos nisso, falando sobre isso. E aqui, por que que ele apresenta o potencial padrão menor. Então, nesse caso aqui, ele vai sofrer oxidação. Então, o próprio nome já diz. Se você tem a oxidação do anodo, o que que tá acontecendo aqui na solução? Você tá tendo aqui, ó, o processo de corrosão. E nesse processo de corrosão, você está liberando cátions pra solução. Que vão estabelecer um equilíbrio aqui, a partir dessa ponte salina, tá? Que estabelece o equilíbrio entre as duas soluções. E à medida que eu tenho o equilíbrio entre as duas soluções, o que que vai acontecendo aqui? Como aqui tá acontecendo a redução do cobre, e aqui tá acontecendo a oxidação. Então, durante a oxidação, tem a liberação do zinco. E durante a redução, eu vou ter aqui, ó, a conversão do cobre mais dois em cobre zero. Então, eu tenho a formação daquilo que nós chamamos aqui de cobre metálico, tá? Então, nesse cobre metálico aqui, ó, você vai tendo aqui a formação dele na base do cátodo. Agora, o que que acontece? Ao contrário da eletrólise, que a gente vai ter a oportunidade também de estudar, tá? A gente vai ver que tem um movimento aqui, ó, direcionado, né? De elétrons. Um movimento ordenado de elétrons, a partir de duas soluções. Sem que haja nenhuma bateria. Apenas aqui, eu estou usando aqui, tá? É a energia estabelecida numa situação eletroquímica. Naquilo que você utiliza pra fazer... O princípio básico de dênio é que foi utilizado também pra fazer pilhas, tá? Que ficou conhecido também como a pilha de dênio. A partir de soluções diferentes, em diferentes concentrações, tá? Aí, o que que acontece aqui? Aqui, você tem, então, uma corrente elétrica estabelecida, tá? Entre o ânodo e o cátodo. Formando, então, a eletricidade que dá pra acender aqui, no caso, que ele conseguiu na época dele. Conseguiu o feito de acender, então, tá? A lâmpada que ele havia ligado. Então, basicamente, nós vimos aqui, então, que nessa pilha de dênios... A gente vai continuar vendo, mas a gente vai expandir um pouco a aula de hoje. Não vamos falar só sobre dênio, né? A gente vai falar também sobre bateria, sobre outros tipos aí de funcionamento da eletroquímica, de uma forma geral. Nós começamos a ver aqui, então, a partir dessa condição, quando eu reajo... Aqui eu peguei o mesmo sulfato de cobre 2, que é o sulfato cúprico. Quando eu reajo com o zinco, aqui eu tenho o zinco sólido, né? Por que que tá formando aqui o sulfato de zinco e tá liberando o cobre, né? Primeira coisa, é uma aulinha que eu vou dar pra vocês também. Talvez não hoje, porque hoje talvez não dê tempo de eu falar sobre isso. Mas é uma aulinha muito importante pra prova da Unifenos, além dessa questão da eletroquímica. Que é aquela aulinha que você estabelece a classificação das reações químicas, tá? Então, você vai precisar disso na prova da Unifenos. Até porque isso você tem, então, aqui algo diretamente relacionado com a eletroquímica. Por exemplo, se eu perguntasse pra vocês que tipo de reação que é essa aqui, qual o nome dessa reação, né? Aí você olha e fala, Zé, tá vendo um deslocamento. Um deslocamento com uma simples troca. Hum, beleza. Ah, então eu posso ter, ó, reação de decomposição, tá? Químicas, reações químicas. Reação de decomposição, eu posso ter reação de síntese ou adição. Decomposição ou análise, síntese ou adição. Eu posso ter essa reação aqui, que é a reação de simples troca. E posso ter aquela reação comum, que a gente vai ver também, que a gente vai ter uma aula específica sobre isso. Que são as reações que a gente chama de reações de dupla troca. Ah, mas eu tenho que saber isso? Tenho que saber, tá? Aquelas reações de neutralização, por exemplo, quando você pega um ácido, uma base, forma um sal, uma água, tá? Você tem uma reação de dupla troca. Mas o que que é isso, Zé? Vamos olhar aqui primeiro nessa reação, que é uma reação de simples troca, pra eu poder entender de uma forma melhor depois, uma reação de dupla troca, tá? Por exemplo, quando a gente fala aqui, uma reação de simples troca, o que que tá acontecendo? Olha só, o sulfato cúprico, ele tá reagindo com o zinco sólido, que tá sendo, tá? O zinco sólido que faz parte do eletrólito ou do eletrodo, tá? Que compõe a lâmina de zinco, que tá ocorrendo aqui a oxidação. E aí ele que tá liberando o zinco mais pra solução, durante a oxidação. Então, o que que tá acontecendo aqui, Zé? Você teve um deslocamento. Qual o deslocamento? Olha, o zinco, ele vai então reagir com o sulfato e vai formar aqui um novo sal pra essa solução, que é o sulfato de zinco, tá vendo? Aí você tem aqui o sulfato de zinco. Aí acontece o que, Zé? Quando você forma esse sulfato de zinco, você desloca o cobre. Então, você teve apenas uma simples troca aqui com o deslocamento do cobre. Sim, ó, esse cobre sólido aqui, ó, é aquele cobre que tá sendo formado na base da lâmina, tá? Que é o cobre sólido através da equação de redução, ou através da reação de redução. Ó, Zé, então deixa eu entender. Porque nessa equação, que representa a equação de Dênios, o que que tá acontecendo com o cobre aqui, ó? Então, o cobre, olha só o que tá acontecendo com ele, ó. Ele tá passando aqui do NOX mais 2 para o NOX 0, tá? Ah, Zé, então se ele tá passando pro NOX 0, nós temos, então, aquilo que você tem que guardar bem, essas questões, porque numa questão que envolve teoria, que envolve informação que tá sendo dada, tá? Você pode ter aqui algumas pegadinhas. E o que você não pode cair, ou que não pode acontecer contigo na prova da Unifenas, é você cair nas pegadinhas eventuais que existem, tanto na biologia quanto na física. Portanto, você tem que tomar muito cuidado com essa situação. Então, olha só, o cobre, ele tá passando de mais 2 para 0. Hum, então ele tá reduzindo o NOX. Lembra aquela aulinha que a gente viu lá atrás, primeiro semestre, como é que a gente calcula os NOX, né? De equação de OX redução, principalmente. Você tem todo aquele lá pra achar o delta, etc, tal. Então, aqui você tem uma redução do NOX. Toda vez que você teve uma redução do NOX, significa que o quê? Ó, as cargas positivas estão diminuindo. Houve uma transformação do composto. Se as cargas positivas estão diminuindo, quer dizer que as negativas estão aumentando, tá? Sempre, não se esqueçam disso. Quando reduz as cargas positivas, quando reduz o NOX, isso significa que, durante o processo, você tem ganho de elétrons, tá? Então, durante a redução do NOX, você ganha elétrons, porque com a redução das cargas positivas, você fica com mais cargas negativas, tá? Então, você recebe elétrons aqui, você tem ganho de elétrons. Em contrapartida, na mesma reação que a gente tá observando aqui, ó, olha o que tá acontecendo. Nessa reação, tem o zinco, que, em relação ao cobre, que a gente vai comparar daqui a pouco, ele apresenta o menor valor de potencial padrão de oxirredução, tá? Então, veja só. Nesse caso, o NOX dele é zero, tá? E aqui, ó, ele tá passando pra zinco mais dois. Ah, Zé, então, não esqueçam disso, tá? Então, aqui, ó, o que que tá acontecendo, Zé? Ele tá aumentando o NOX. Então, toda vez que ele aumenta o NOX, de zero pra dois, que é o processo inverso que nós temos aqui, você tem, então, o processo de corrosão. Esse processo de corrosão, na química, nós chamamos de oxidação, tá? Ah, então, aqui você tem oxidação, sim. Então, ó, na oxidação, o que que tá acontecendo? Quando, como você está, tá, é, aumentando o NOX, aumentando as cargas positivas, o que que acontece, Zé? O compa, durante a oxidação, ele começa, então, perder elétrons, tá? Ele começa a doar elétrons, que é o processo, então, da oxidação. Então, se na redução, ele tem ganho, na oxidação, ele tem perda de elétrons. É exatamente o inverso que acontece com o NOX. Então, entre o NOX e os elétrons, você tem uma razão universamente proporcional, tá? Que é o inverso. Então, aí, você vai ter, então, essas duas situações. Eu vou colocar, eu coloquei ele pra vocês. E aqui, a gente vai ver também essa comparação que há, tá? Sobre a ponte salina. Por quê? Porque a ponte salina, na verdade, ela permite essa mediação e, a partir dessa mediação, você vai estabelecer um equilíbrio das soluções. E com esse equilíbrio das soluções, enquanto estiverem aqui, tá? O cobre, mais dois, o cobre zero, o zinco sólido, e o zinco zero, e o zinco mais dois, enquanto você tiver esse equilíbrio entre o ando e o cátodo, entre, sempre lembrando, pra pilha, que não tem o gerador que tá forçando a corrente elétrica, quando o gerador, ele força a corrente elétrica, aí nós não temos pilha, nós temos o processo que nós chamamos de eletrólise, aí não é pilha. Então, pra pilha, você tem um movimento, então, espontâneo, não é um movimento, tá? Obrigado pelo gerador, você tem, então, no polo negativo, você vai ter sempre a oxidação, no polo positivo, você vai ter sempre a redução. Então, o polo positivo representa o cátodo, tá? E o negativo, o ânodo. Aí, nós temos aquele detalhezinho que eu coloquei pra vocês semana passada, que é a questão do potencial padrão de oxirredução, tá? Mas você poderia falar assim, Zé, mas por que a gente fala muito de potencial padrão de oxirredução, não fala tanto de potencial padrão, tá? De oxidação. Porque aí o PAC achou por bem, até vou colocar essa colocaçãozinha minha aqui agora, aí o PAC achou por bem, tá? Estabelecer dessa forma pra favorecer a compreensão. Por quê? Normalmente, se você falar, por exemplo, de potencial de oxidação, tá? O valor do potencial de redução é exatamente o mesmo. A única diferença é que você vai inverter o sinal. Se um tá negativo, ele vai pra positivo e vice-versa, tá? Então, o que que é esse potencial padrão de oxirredução e como que eles fizeram pra determinar, tá? Esse potencial padrão de oxirredução, tá? A substância que apresenta maior propensão de ser reduzida e a substância que apresenta maior propensão de oxidar. Mesmo quando você compara dois metais. O que que ele representa? A gente vai ver aqui que tem a tabela e nós vamos ver que eles partiram do próton, tá? Hidrogênio pra estabelecer esse potencial padrão. Então, ó, o próton hidrogênio, tá? Ele foi, então, digamos assim, o elemento escolhido pra estabelecer, então, o primeiro potencial padrão na tabela de oxirredução, tá? Ou na tabela de potencial padrão basicamente aqui de redução. Então, o que que eles usaram? Eles usaram um estado conhecido como estado padrão, segundo aí, tá? As condições normais de temperatura e pressão, usando uma concentração de íons cátion em torno de um mol por litro, tá? Uma temperatura média da solução em torno de 25 graus Celsius e utilizando aqui uma pressão atmosférica, tá? Em torno de 1 ATN. Aí, eles fizeram o seguinte, como é que nós vamos estabelecer isso aqui, Zé? Tá? Nós vamos estabelecer a partir do hidrogênio, tá? A partir do potencial padrão do hidrogênio, o H mais aquoso, o qual, então, eles começaram atribuindo o valor, tá? Zero. tanto para redução quanto para oxidação. Aí, eles começaram a observar, tá? Dentro dessa reação química, que aqui, ó, esse hidrogênio, o que que acontecia com eles, é? Ele ia apresentar aqui, ó, uma redução do NOX, tá? Ó, então, essa redução do NOX do líquido próton um H mais, ó, ele sairia do NOX mais um, iria para o NOX zero, né? Então, aqui, ó, na equação balanceada, como eu tenho aqui a formação do gás, vai ser volátil, vai ser dissipado para o meio externo, esse gás aqui, ó, o NOX é zero, só que eu tenho dois hidrogênios aqui, eu jogo dois para cá, tá? Aí, eu passo a ter dois H mais, eu deixo de ter um elétrico, passo a ter dois elétricos, só fiz aqui o balanceamento. Então, nessas condições, por observar o hidrogênio, que é aquele elemento que apresenta um certo caráter anfótero na tabela periódica, né? Ele tem duplicidade, ele tanto pode ser, tá? Um H mais, um próton, um elemento que perde um elétron, tá? Que fica com zero elétron na camada de valência, ele perde o único elétron que ele tem, ele forma um próton, como ele pode ter, então, um caráter ambíguo, um anfótero, como ele pode ganhar um, tá? um elétronzinho, e formar um ânion, que a gente chama de ânion hidreto. E na prova de vocês, é aquilo que eu falei pra vocês, vocês têm que tomar muito cuidado com essa situação, porque, quando ele apresenta na forma H mais, normalmente, ele está se referindo a um ácido, tá? Está se referindo a um ácido. Ó, Zé, mas qual o ácido? Normalmente, um ácido, segundo o conceito de Arrhenius, que a gente viu aí em aulas passadas, que são aqueles que são dissolvidos em meio aquoso, são aqueles que são dissolvidos em água, na teoria de Arrhenius. Só que, na prova de vocês, além da questão de Arrhenius, você tem que saber também aqueles outros ácidos, aquelas teorias modernas, tá? Larent, por exemplo, Brossett e Laring, tá? O ácido de Lewis, nossa, Zé, tô lembrando aqui que você falou pra gente que o tricloreto de alumínio é muito importante, né? Porque pra Arrhenius ele é um sal, mas pra Lius ele é o quê? Ele é um ácido. Ele ganha um par de elétrons, etc e tal. Já falou isso pra gente, né, Zé? Já, já falei. Espero que você tenha guardado isso, porque você vai precisar disso pra prova. Então, o que eles fizeram? Eles começaram, então, pegando o hidrogênio e estabeleceram o hidrogênio, tá? Como elemento pra ser definido como o potencial padrão zero. Então, a partir do hidrogênio nós teríamos aqui zero volts dessa conversão do próton hidrogênio para o gás hidrogênio. Pois bem, aí surge a tabela de potencial padrão. A referência é o hidrogênio. Assim como na tabela periódica, lembra lá que a referência era quem na tabela periódica? A referência na tabela periódica em termos de eletronegatividade não era o flúor, era o elemento mais eletronegativo? Então, aí você tem os dois polos da tabela periódica e você tem que saber bem isso também para a prova de vocês. Você tem o flúor de um lado, tá? Lá no grupo 7A e no grupo 1, o primeiro, o último elemento você tem o frâncio. Então, não se esqueça, o flúor é o elemento mais eletronegativo e o frâncio aqui embaixo é o elemento mais o quê? eletropositivo. Então, esses detalhes é com relação ao raio atômico, à medida que eu vou aproximando do flúor por período eu vou reduzindo o raio atômico. Tem que saber? Tem que saber. Tem que saber a sequência de eletronegatividade? Fon, Clibrisky, pH? Tem que saber. Flúor, oxigênio, nitrogênio, tá? Aí vai, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Tem que saber? Tem que saber, tá? Então, enfim, eles pegaram aqui, ó, e começaram a fazer as aferições, tá? Em função dos outros materiais que eles colocavam. Aqui, por exemplo, eles utilizaram, por exemplo, a platina para fazer a aferição. Então, em função do valor estabelecido para o hidrogênio, eles começaram a ligar, então, o dispositivo, que são os voltímetros, que vocês aprendem lá com o Eric, tá? Então, esses voltímetros, eles têm um detalhe interessante. Qual que é o detalhe interessante do voltímetro, Zé? Ele consegue medir a DDP que está acontecendo, tá? A partir da transferência de uma corrente elétrica, a partir do movimento ordenado de elétron. Então, você tem uma DDP, essa DDP é a diferença de potencial, tá? Ah, então, dá para eu medir, dá para eu calcular essa DDP? Nós vamos ver exatamente isso agora, esse cálculo de DDP na pilha, tá? E, um outro detalhe aqui, ó, aqui, ó, eu até escrevi de vermelho para vocês aqui, essa observação, na aula passada, quanto mais positivo for o potencial padrão de uma espécie química, tá? Maior será a sua tendência do quê? De redução, sofrer redução, certo? Então, mais 4, é lógico, ele tem mais tendência de mais 3. Por exemplo, se eu tenho um composto aqui, ó, coloquei uma tabelinha para vocês aqui, ó, se eu tenho, por exemplo, um composto aqui, ó, que apresenta um potencial padrão aqui, tá? De mais 3, numa situação hipotética aqui, ó, e tem aqui uma potencial padrão de mais 3, numa situação, e aqui eu tenho outro, tenho o lítio, tenho o potássio, que apresenta o potencial padrão de mais 2,92. Olha, eu não sei nada sobre essa matéria, você pode me dizer, mas uma coisa eu já sei. Quando você me mostra a tabela, e no enunciado do exercício vai ser dado para você, tá? Os valores, não a tabela, mas vai ser dado porque não tem necessidade, vai ser dado os valores e o potencial padrão de oxirredução, tá? Então, olha só, toda vez que você mostrar lá, Zé, ó, mais 3, se eu comparar aqui com o potássio, o potássio aqui, Zé, ele é mais 2, né? É, o que que eu posso falar? Olha, eu não tô sabendo nada desse assunto, Zé, mas eu posso afirmar para você que se eu comparar os dois, eu primeiro, ele tem mais chance de sofrer redução do que o segundo, tá? Isso eu posso afirmar categoricamente, com certeza, porque aquele que é mais positivo, ele vai ter mais chance de sofrer redução do que o segundo, tá? Então, aqui ele apresenta a tabela para vocês, e aqui nós vamos ter a tabela com os valores inversos, aqui eu tenho o potencial de oxidação, e aqui eu tenho o potencial de redução. Então, qual que é a diferença? Nenhuma. O valor modular, tanto de oxidação, quanto de redução, tá vendo? É o mesmo. O que muda é apenas a inversão de sinal, tá? Então, aqui, ó, como redutor, um dos principais redutores, que nós já vimos, tá? Tá relacionado aqui com o cobre. Aqui, ó, o cobre, você tem também aqui, ó, o flúor, tá? Se eu misturar uma solução com, por exemplo, com o flúor, e misturar essa solução com o cobre, o cobre é mais 0,34, o flúor é 2,87, se essa solução ela apresentar alguma reação, se ela apresentar alguma reatividade, uma coisa eu posso afirmar para vocês categoricamente, o flúor é mais eletropositivo, se ele é mais eletropositivo, se eu misturar os dois, quem vai sofrer, tá? Redução é o flúor e quem vai sofrer oxidação é o cobre, nesse caso, tá? Agora, normalmente, os elementos que reagem aqui, na tabela do potencial padrão, tá? São elementos que normalmente estão abaixo do cobre, tá? Como eles estão abaixo do cobre aqui na tabela, Zé, se eles estão abaixo do cobre, então eles tendem a ter valor de oxidação em relação ao cobre que acaba sofrendo a redução. Tá? É o que aconteceu, por exemplo, com o zinco. Olha só, olha o valor do zinco aqui, ó, na tabela de redução, é menos 0,76. Olha o valor do cobre aqui, mais 0,52. Então, aqui o cobre é maior do que o zinco, então logo ele sofre redução, o zinco sofre o quê? Oxidação. Tá? Então, cátodo, ânodo, foi aquilo que nós vimos na tabela de potencial padrão. Agora, Zé, o que que eu tenho que anotar, o que que eu tenho que saber também? Algumas coisas aqui referentes a essa questão de oxirredução, que é bastante importante, e como é que eu estabeleço essas equações, tá? Da pilha, voltando lá, essas questões aí que envolvem o zinco e o cobre, tá? Vamos colocar aqui, debaixo da tabelinha, que eu coloquei para vocês aqui, vou colocar algumas observações com relação aqui que a IUPAC ela pensa hoje em usar uma tabela, por exemplo, de potencial de oxidação, se isso é plausível ou se isso não é plausível. Então, vou colocar para vocês aqui na forma de observação, vamos colocar aqui, primeira coisa que você não pode esquecer, tá? A IUPAC, que é a União Mundial Internacional de Química Aplicada, que é o que estabelece as regras de nomenclatura, quando a gente fala lá de compostos orgânicos, compostos inorgânicos, etc, tal, regras de nomenclatura, tudo isso são estabelecidos, então, basicamente, pela IUPAC. Então, a IUPAC convencionou, vamos falar assim, convencionou, se trabalhe, basicamente, e preferencialmente, tá? Não esqueçam disso. Você vai entender por que, depois que vocês fizerem a prova, tá? Com o potencial padrão, que é o potencial padrão de redução, apenas. isso é uma convenção da IUPAC. Outra coisa, se eu não esquecer, o potencial padrão de oxidação apresenta sempre o mesmo valor, modular, apresenta o mesmo valor, precisa colocar modular, porque é pleonasmo, né? porém, porém, com sinais, vamos colocar assim, sinais opostos ao de redução. Então, essa é a diferença básica, tá? Você vai ter, ah, você pode ver aqui, ó, pode ver aqui, ó, ferro mais 2, é mais 77, Zé, redução, ó, aí de oxidação vai ser quanto? Menos 77, tá? Então, você vai ter só a inversão do potencial aqui, mas ela vai ter a mesma condição, beleza? Outra coisa aqui, ó, não precisa memorizar, tá? Não precisa memorização dos valores da tabela, só que é fundamental que você não se esqueça que o potencial padrão do hidrogênio, tá? Colocar assim, ó, embora não haja necessidade de memorizar memorização da tabela é fundamental que o potencial padrão do hidrogênio é de zero volts, tá? Não esquecer disso, pelo menos desse aí, tá? Você tem aqui, ó, zero volts é o potencial padrão do hidrogênio. Vai ficar mais completo aí, pra falar que ele é o agente que tá sofrendo a redução, você coloca aqui, ó, mais zero volts. Bom, essa é só uma observaçãozinha a partir de onde nós paramos na aula passada. Agora, um outro detalhe legal, interessante também, é como é que eu faço o cálculo da DDP de uma pilha. hum, você vai ensinar pra gente? Vou. Então, se a gente vai aprender aqui, ó, como é que a gente vai fazer o cálculo, tá? Que é bem fácil, mas vamos devagar aqui, porque os alunos muitas vezes têm um pouco de dificuldade nessa parte de termoquímica. Vamos fazer aqui, então, ó, cálculo de DDP uma pilha. Zé, então dá pra eu estabelecer esse cálculo? É difícil? É fácil? É, tomando como exemplo a pilha de Daniel, ou tomando como exemplo também outras circunstâncias e outras pilhas, a gente vai ver que é muito fácil, tá? Ver que você não vai ter nenhum problema com relação a isso. Então, vamos colocar assim, ó, a diferença de potencial que a gente chama de DDP, diferença de potencial de uma pilha, ela depende, basicamente, de dois fatores. Ah, Zé, vai depender de dois fatores, tá? Primeiro, qual que é o fator inicial? Primeiro, a natureza da reação, tá? na pilha. Então, a natureza da reação na pilha, tá? Ah, então, tem que saber como que é a reação que vai acontecer na pilha? Sim, eu tenho que saber. Eu tenho uma reação de óxido de redução, eu tenho uma reação salina, eu tenho uma reação que envolve só redução, eu tenho uma reação que envolve só oxidação, tem que saber? Tem, tá? E outra coisa aqui, ó, e outro fator fundamental, você vai ter que saber que é a concentração das espécies que participam da reação. Então, e a concentração das espécies que participam da reação. Nossa, que legal, então, eu sabendo essas duas coisas aí, dá para eu matar a charada? Espero que sim, pelo menos em termos básicos, né? Nós estamos falando aqui em termos básicos, tá? Então, só para a gente saber aqui, para a gente, né, firmar o conceito, a DDP, na verdade, de uma pilha, ela pode ser calculada de três formas distintas. Então, a DDP de uma pilha pode ser calculada de três formas distintas, como, Zé? Como que nós podemos calcular a DDP? Eu vou colocar aqui as três formas, eu vou colar aqui, deixa eu ver se eu consigo colar, eu vou colar. Acho que dá para eu colar aqui, não vou ter problema não, só para você ver aqui as três formas que você pode utilizar aqui, e como que você vai aplicar essas formas aqui para você calcular essa DDP. Deixa eu pegar aqui, eu vou printar, pego pela internet, é rapidinho. E aqui tem aquele E0 em cima, energia inicial. deixa eu ver se vai ficar bom, acho que vai. Então, olha só, para eu enxergar aqui as formas, só para você ver aqui, e vai depender, então, de como você vai usar essas formas. probleminha aqui hoje, o nosso amigo Google Meet, ele está meio lento hoje, não sei porquê, viu? Normalmente, ele não dá esse tipo de problema, mas hoje está dando. Então, aqui, vamos dar uma olhadinha aqui se ele vai copiar, está demorando para copiar. Olha só, então, tem três formas distintas aqui, como é que eu posso calcular aqui? Eu posso pegar a energia do redutor maior menos a energia, o que nós chamamos aqui do redutor menor. Uma outra forma que eu posso pegar, a energia estabelecida aqui, pelo oxidante maior menos a energia do oxidante menor. E ainda, uma terceira forma, que normalmente é a forma que você acaba seguindo mais, você pega a energia do oxidante mais a energia do redutor. A gente vai ver, mas como que eu posso aplicar isso nas formas? Daqui a pouco a gente vai fazer um outro exercício aqui, e você vai entender como que a gente pode aplicar isso aqui diretamente na forma. Mas vamos assim estabelecer aqui uma reação, por exemplo, uma equação, as equações, vamos colocar assim, equações que envolvem da pilha aqui, da pilha, que envolve o zinco e o cobre. Ah, Zé, então você vai ter aqui uma situação que está envolvendo os dois. Sim, eu vou ter uma situação, por exemplo, eu tenho aqui o zinco, esse zinco, por sua vez, ele é sólido, tá? Então, a gente não pode esquecer que esse zinco, vou colocar aqui um S na base dele, é o zinco sólido, tá? Ele vai reagir dentro da mesma solução. Olha só, eu vou ter aqui um zinco, um zinco mais dois. então aqui eu tenho o zinco mais dois, tá? O que está acontecendo? Só que esse zinco mais dois aqui, ele está em meio o quê? Aquoso, tá? E quando eu comparo esse zinco mais dois, eu comparando aqui, ó, com o cobre mais dois, então aqui do outro lado eu tenho o cobre, esse cobre aqui, ó, é o cobre mais dois, e eu estou comparando esse cobre mais dois ainda com o cobre, a gente vai chamar aqui de cobre zero ou cobre sólido, o que está acontecendo aqui, Zé? Nessa solução, o que está acontecendo aqui, ó? Esse cobre sólido está sendo produzido a 25%, tá? Ah, eu quero comparar, por exemplo, aqui, ó, a semirreação, vamos comparar aqui, ó, a semirreação que ocorre no anodo, que a semirreação que a gente chama de semirreação anódica, para eu saber como é que eu aplico essa fórmula da DDP, tá? Que está acontecendo no anodo. Então aqui eu tenho a semirreação, peraí, deixa eu voltar o tamanho, semirreação que ocorre no anodo ou anódica. Dá para eu calcular a DDP utilizando essa fórmula de síntese que você mostrou para a gente, Zé? Dá. Tranquilo, tá? Então essa semirreação ocorre no anodo, obviamente, tá? no eletrodo de zinco. No eletrodo de zinco. Beleza. Então o que que acontece? Vamos enxergar essa essa semirreação. Não está acontecendo oxidação, pessoal? Se está acontecendo oxidação, eu tenho o zinco aqui, ó. Eu tenho o zinco zero, que é o zinco sólido, tá? Vai sofrer aqui, ó, uma reação que vai formar aqui, ó, o zinco mais dois. Vamos colocar aqui, ó, o zinco mais dois. Ah, Zé, então nessa reação aqui, ó, ele está formando o zinco mais dois em meio aquoso e está liberando o que, Zé? Está liberando dois elétrons, não é? isso. Está liberando dois elétrons. Estão negativos, vou colocar assim. Aí você fala assim, Zé, como é que eu faço, tá? Para eu fazer essa continha aí, ó, quando eu tenho aqui os dois agentes oxidantes? Ah, eu pego o zinco, tá? O zinco zero e o zinco mais dois na tabela de potencial padrão de oxirredução. Ah, então se eu analisar a tabela de potencial padrão de oxirredução, Zé, se eu achar o zinco, os dois zincos, tá? Eu posso usar, então, os dois zincos? Posso. O que eu vou achar aqui, Zé? Ó, tanto se eu pegar aqui, ó, o zinco no poder de redução dele, é menos 0,76. Ó, e se eu pegar o zinco, o poder de oxidação dele, é mais 0,76. Então, quanto que vai ser o poder de oxidação do zinco? A energia de oxidação do zinco? Aí eu venho aqui, ó, e você coloca na frente a energia dele de oxidação, olhando na tabela, é mais 0,76. Então, isso está acontecendo, então, com o metal, Zé. Isso. Então, o que que isso significa? Significa que na oxidação, vamos chamar assim, na oxidação do zinco, O que que está acontecendo, Zé? Foi utilizado, então, o potencial de oxidação, ó, foi utilizado o potencial de oxidação desse metal. Tá? E o potencial de oxidação desse metal, então, é igual a mais 0,76. Tá? Ah, em contrapartida, deixa eu fazer agora, então, aqui, a semirreação, Zé, do catodo, ou a semirreação que a gente chama catódica. Então, na semirreação, ó, semirreação catódica, o que que vai acontecer aqui, Zé? Basicamente, então, isso aqui está acontecendo, ocorre no polo positivo, tá? Que é o eletrodo do catodo, no eletrodo de cobre. Nossa, então, isso aqui está acontecendo no eletrodo de cobre. Sim, segunda reação acima que nós colocamos, tá? No eletrodo de cobre. O que que está acontecendo aqui nesse eletrodo de cobre? Então, como está acontecendo aqui a redução, eu tenho aqui, então, ó, o cobre mais dois, então, tá aí, ó, tem o pobre mais dois, mais dois elétrons, tá? O que que vai acontecer com esse cobre mais dois, mais dois elétrons aqui, ó? Você vai ter aqui, ó, formação do cobre zero. E esse cobre zero, por sua vez, aqui, ó, é o cobre sólido, né? Que forma a base ali, ali você vai estar formando, o que nós chamamos, tá? De cobre metálico durante essa reação de óxido de som. Aí você vai naquela tabelinha lá, e na tabela, eu quero achar o cobre aqui, potencial de redução do cobre. Se ocorreu redução, me interessa aqui o potencial de redução. Do zinco, eu olhei aqui no potencial de oxidação, tá? Aí o potencial de oxidação, nós achamos aqui o valor pro zinco, 0,76. Tá aqui, né? Agora, do cobre, Zé, eu vou procurar o cobre aqui, ó, potencial de redução do cobre. Aí eu chego aqui, ó, na tabelinha, e acho o valor, tá vendo? Mais 0,34. Então, eu venho aqui e coloco, ó, potencial de redução do cobre, tá? Vamos colocar assim, ó, o I dele igual a mais 0,34 pela tabela de potencial padrão. Mas 0,74, o que, Zé? Volts, né? Não pode esquecer de colocar volts aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, volts. Vamos colocando volts. Beleza. Aí, o que vai acontecer aqui, ó? Bom, aí eu tenho aqui as reações. Como é que eu vou ter, então, a reação global e como é que eu vou calcular a variação de energia que nós chamamos aqui de variação de energia do potencial de oxidação? dá pra eu fazer essa equação? Dá pra eu calcular aqui, Zé? Dá, tá? Vamos pegar aqui, ó, pra ficar mais fácil, viu, ver se eu pego direto aqui na internet. Ó, a reação global, só pra gente enxergar melhor. Olha o que acontece. Eu vou fundir as duas reações, aí você não vai ter mais dificuldade quando você for calcular isso aqui na prova, principalmente. Só que a prova tem um problema. Na prova, você vai ter essas questões aqui que pode ter também relação com cálculos estequiométricos, tá? E aí que, às vezes, dá um pequeno beozinho pra você. Então, você tem estequiometria junto com a termoquímica. Então, aqui, ó, só pra você entender o que nós fizemos, pra sair pra ação direta, a gente ganha tempo. Olha só o que tá acontecendo aqui, ó. Então, tem o zinco, né, sofrendo oxidação, e o cobre sofrendo redução. Tá vendo? Então, ó, nesse caso aqui, oxidou, aí você tem aqui, ó, liberou dois elétrons. e aqui, ó, você tem, então, reagiu dois elétrons, você tem a formação do cobre zero. Então, olha só, cortando aqui dois elétrons com dois elétrons, tá? Somando as duas equações, aí vai sobrar o quê? Vai sobrar zinco sólido com cobre cátion, e vai formar aqui o zinco cátion, e vai formar o cobre, tá, sólido. Ah, então, Zé, aí entra aquilo que você falou, né, se eu quero achar a variação de energia de potencial padrão dessas duas equações, o que que eu vou pegar aqui, ó? Eu vou pegar a energia, tá, da oxidação do zinco, e somar com a energia da oxidação do cobre. Então, aqui, ó, foi aquilo que nós colocamos pra vocês lá, ó, DDP pode ser calculada pela energia da oxidação do zinco com a energia da redução do cobre, tá? É redução do cobre, óbvio, né? Então, somei os dois, 0,76 com 0,34, eu vou ter aqui, ó, que a variação de energia de potencial padrão durante a equação que ocorre dentro da pilha de Daniels vai ser de 1,10. Nossa, Zé, então, aqui é 1,10. Sim, aqui é 1,10. Agora, a pergunta é, além dessa energia, dessa variação ou a diferença que a gente chama de potencial padrão, tá? De uma pilha, será que você tem alguma coisa relacionada aqui à energia livre dessa pilha? É, nós temos também. E eu gostaria de colocar essa observação aqui, porque nessa energia livre da pilha, a gente vai chamar de energia livre de Gibbs, tá? E nessa energia livre de Gibbs, a gente vai precisar daquela constante que é a constante de Faraday. Aquela constante, lembra lá? 96.500 quilos por mol de elétrons que nós usamos para fazer alguns exercícios no semestre passado. Então, só para a gente fechar essa primeira etapa aqui, eu gostaria que vocês prestassem atenção, tá? Nessa outra situação, eu vou passar para vocês já a fórmula direto para facilitar a vida de vocês na prova. Então, olha só, o que vai acontecer aqui, ó? Eu vou ter aqui também, ó, a diferença, vamos chamar assim, de potencial de uma pilha, que é o delta, tá? Delta E, de potencial de uma pilha, pilha duas vezes, e a variação daquilo que nós chamamos de energia livre de Gibbs. Dá para a gente calcular isso, Zé? Tá? Tá. Então, como é que nós vamos calcular aqui, ó? Vamos fazer o seguinte, constante de Faraday. Então, como é que eu faço isso? Bom, muito simples. Olha só, nas células ou pilhas galvânicas, vamos chamar assim, ó, nas pilhas galvânicas, tá? A determinação de energia de Gibbs, é realizada de acordo com o potencial de uma pilha, chamar assim. Ah, Zé, como é que isso pode ser mostrado aqui para a gente, Zé? Bom, vou mostrar para vocês aqui, vou pegar direto para a gente ganhar tempo também, só para você enxergar o que eu estou falando. Olha só como é que eu vou ter essa variação de energia aqui, ó. Só para você enxergar aí. Eu vou printar aqui, é bem facinho. que é algo que a gente aprendeu no semestre passado, olha só. Só que aqui eu já vou apresentar para vocês uma fórmula direta. vamos ver se vai colar, colou. Olha o que está acontecendo aqui, ó. A gente vai chamar aqui a variação de energia livre de Gibbs, tá? Uma formulazinha para você aprender a calcular direto. Eu tenho aqui, ó, menos o produto do valor de N a constante de Faraday e a variação do potencial de oxirredução da equação, tá? Então, o delta G é a variação de energia livre de Gibbs, tá? Esse valor de N aqui é a quantidade de elétrons que eu tenho, então, o número de mols de elétrons que são transferidos durante a reação. Aqui eu tenho a constante de Faraday, tá? Que é a constante de valor é fixo, 96.500 quilombs, tá? Por mol de elétrons. E aqui eu tenho a diferença de potencial padrão ou a variação de potencial padrão de uma pilha que a gente acabou de calcular lá para a pilha de Dênios. Mas, é, o que representa isso, basicamente? Tá? Qual que é a aplicação que eu tenho disso, tá? para esse conteúdo e para essa disciplina? Para que que é importante isso? Vamos colocar assim, ó, nas pilhas galvânicas, para você guardar, o sinal positivo de potencial, vamos colocar assim, que isso aqui é importante, ó, nas pilhas galvânicas, só uma observação, nas pilhas galvânicas, o sinal positivo de potencial, o que representa, Zé, esse sinal positivo de potencial? Então, isso indica, não esqueçam disso de jeito nenhum, tá? Que tal fenômeno que está ocorrendo no interior da pilha é um fenômeno que nós chamamos de fenômeno espontâneo, tá? Então, isso indica, vamos colocar aqui, ó, que tal sinal positivo de potencial indica do fenômeno que está ocorrendo é espontâneo. Zé, por que que é importante na prova? Porque a razão é muito simples, porque se não for espontâneo, se for direcionado, se for obrigado, aí você tem, então, uma situação de eletrólise, não de pilha, tá? Então, presta atenção, outro detalhe bastante importante para vocês, para vocês não esquecerem, como a constante de Faraday aqui é positiva, e a quantidade de elétrons também tem valor positivo, vamos colocar assim, ó, como a constante de Faraday é positiva, que a quantidade de elétrons também apresenta valor positivo, o que representa isso, Zé? Bom, isso aqui é muito simples, então, o que que acontece? Tá? Se a constante é positiva e a quantidade de elétrons também tem o valor que a gente chama de valor positivo, você vai ter uma constatação muito óbvia aqui, tá? Que sempre nas pilhas galvânicas, sempre nas pilhas galvânicas, a variação de energia livre de Gibbs, ela será, então, negativa, tá? Então, coloca assim, constata-se, vamos colocar assim, constata-se, sempre as pilhas galvânicas, a variação é a energia livre de Gibbs, negativa. Ah, o que que isso aqui vai mudar? Vai mudar quando a gente falar de eletrólise, tá? Aí, quando a gente vai falar, quando a gente falar de eletrólise, você vai ter um, uma diferençazinha aqui. Então, tal fato, basicamente, confirma que as pilhas galvânicas, elas são o quê? fundamentadas em processos espontâneos e não obrigados por um gerador, tá? Então, vamos colocar essa afirmação aqui? Então, tal fato confirma, tal fato confirma que as pilhas galvânicas, que essas pilhas galvânicas são fundamentadas fundamentadas em processos expontâneos vírgula. Vamos mudar de cor aqui, ao contrário da eletrólise, cujo processo não é espontâneo e motivado sendo sendo motivado por um gerador. Tá? Então, você tem ali um gerador que está injetando elétrons na solução. Tá? Então, não se esqueçam desse pequeno detalhe. Ah, então, Zé, isso aí é facinho, Isso aqui não é muito difícil, não, tal. É só prestar atenção, é só depois eu dar uma pequena lidinha nessa teoria que eu vou resolvendo meus problemas. Sim, tecnicamente sim, mas agora eu quero, vamos fazer, antes de a gente seguir, vamos fazer alguns exercícios aqui pra ver como é que vocês vão entender essa situação aqui. Pera aí, deixa eu só mudar aqui a tela. Deixa eu colocar pra vocês aqui em alguns exercícios. que eu deixei aqui já. Só pra gente ver como é que você entenderia uma questão da Unifenas, por exemplo, tratando de questões dessa natureza. Vamos dar uma olhadinha aqui, deixa eu projetar pra vocês. A gente tem um aluno novo com a gente, né, que é o Felipe, Felipe, esqueci de falar no início, até falei no terceiro ano naquela hora, e hoje de manhã eu tava com um probleminha aqui, na hora que eu passar aqui do computador para o WhatsApp, acabei mandando o endereço pra vocês, né, a aula do terceiro ano. Eu tô lá, feito bobo, esperando os alunos do terceiro ano entrarem, né, aí que eu fui ver que tava no cursinho, os alunos não estavam entrando. Aí depois que eu vi que eu tinha feito, né, a lambança. Mas aí o Felipe, ele entrou um pouco lá com a gente, a gente conversou um pouco com o Felipe, e agora ele faz parte também do grupo do cursinho aí pra somar conosco nessa empreitada em busca da tão sonhada vaga para a Unifense. Então vamos lá, vamos mudar aqui, vou passar os exercícios. A gente vai dar certinho aqui a projeção. Acho que vocês vão ver aí os exercícios aí de termoquímica deve estar aparecendo aí pra vocês. Tá vendo aí, ó? Tá beleza aí ou não? Então vamos lá. Ele vai dizer assim, ó. Considere as seguintes afirmações a respeito de pilhas eletroquímicas. Então o que que ele vai falar aqui, Zé? Nas quais uma reação química produz um fluxo espontâneo de elétrons? Então presta atenção aqui, ó. Primeira afirmação que ele faz é a seguinte, os elétrons fluem no circuito externo do ânodo para o cátodo. Inclusive isso aí tá aí na, nesse resumo que eu passei pra vocês aí da aula de semana passada e dessa semana, tá? Então a tendência é os elétrons migrarem, fluírem, tá? Do ânodo para o cátodo. Portanto o que ele tá falando aí está verdadeiro, tá? Aí ele vai dizer assim, ó. Número dois. Os cátions eles fluem em uma ponte salina do cátodo para o ânodo é inverso, né? Então, ó, os cátodos eles vão então fluir numa ponte salina, na verdade, é do ânodo para o cátodo. Por quê? Porque durante a oxidação você está observando aí um processo de corrosão no ânodo, aí você vai ter um excesso de íons positivos na solução que migram através da ponte salina até o cátodo, tá? Que nesse caso ela apresenta, ele tá apresentando ali um déficit tá? De íons positivos. Portanto, essa segunda afirmação aqui é incorreta. Tá? Então, aqui você tem então uma afirmação incorreta. É do ânodo para o cátodo, não nesse sentido. A reação de oxidação ocorre no cátodo? Falsa também, né? Porque na verdade o que ocorre no cátodo, tá? É a reação de redução. Certo? Então, você tem a reação de oxidação no ânodo e a reação de redução, tá? No cátodo. Então, a reação de redução ocorre no cátodo. Então, tá invertido aí. Certo? Então, vamos lá. Oxidação ocorre no ânodo e não a redução ocorre no cátodo. Quais estão corretos aí? Apenas a alternativa 1. Então, você viria aqui, ó, e marcaria aqui letra A. Então, olha, Ah, Zé, essa questão aí é uma questão que parece que é fácil, não é? É fácil, só que é uma questão típica da Unifenas, que você pode, a única diferença aqui para a Unifenas, normalmente, a gente coloca quatro afirmativos, tá? E aqui nós estamos com três afirmativos, mas, é uma questão típica de ser utilizada na Unifenas. vamos ver aqui o segundo exercício? Ele vai dizer assim, ó, a parte da química que estuda o relacionamento entre a corrente elétrica e as reações químicas é eletroquímica. É aquilo que a gente está vendo aqui é o nome dessa aula. Parece uma matéria complexa, mas não é uma matéria tão complexa assim, tá? Ele vai dizer assim para você, ó. Essa pilha, a primeira pilha, foi criada em 1800, pelo italiano aí, Alessandro Volta, né? O Alexander Volta. Aí vai dizer assim, essa pilha utilizava discos de cobre e zinco. Veja você que tem o cobre e o zinco aí, né? O cobre sofreram redução e o zinco sofrendo oxidação, separados por algodão embebido de solução salina. Aí ele diz assim, ó, em 1836, John Frederick Daniel, 36 anos após a descoberta aí de volta, construiu uma pilha com eletrodos de cobre e zinco, mas cada eletrodo ficava em uma cela individual, o que aumentava a eficiência da pilha, pois ela possuía um tubo que ligava as duas cubas. Essa pilha foi conhecida como pilha de Daniel, que a gente falou bastante nela aí na aula anterior, tá? A nomenclatura atribuída para esse tubo, presta atenção, isso aqui seria uma questão de graça, mas só aqui, eu quero que você anote para mim um detalhe, então aqui você tem, qual que é a nomenclatura que eu vou dar para esse tubo? Isso é fácil, tá ligando ali as duas, é o que nós chamamos de ponte salina, então é óbvio aqui, tá tranquilo, ânodo é eletrodo, cátodo é eletrodo, ponte de hidrogênio é ligação, circuito externo é a fiação, ligada à lâmpada, então aqui é a ponte salina, aquele tubozinho de vidro que estabelece a conexão entre as duas soluções, aí você marcaria a letra C aqui, estaria tudo certo, tudo correto, não teria nenhum problema, Zé, mas eu quero saber um detalhe aqui agora, presta atenção que eu vou te perguntar aqui, tá? Para que que serve? Qual é a função da ponte salina? Qual é a função dessa ponte salina? Zé, eu preciso saber disso? Preciso, preciso saber disso. Então, quando a gente fala em ponte salina, eu tenho que saber a função da ponte salina para a prova da Onifenas? Tem. Ah, eu não posso dar bobeira? Não pode dar bobeira. Então, qual que é a função da ponte salina, Zé? Então, guarda bem isso, se você quiser, você até anota aí no seu caderno, no cantinho, tá? Do seu caderno. Então, para que que ela serve? Ela serve para permitir, vamos chamar assim, o escoamento de íons de uma semicélula, ou seja, a celazinha da bateria, para a outra, tá? Então, ela vai contrabalancear ali a saída de íons de um local onde está um eletrodo, está o anodo, para o catodo. Para que, Zé? Para que uma das soluções fique, então, eletricamente o quê? Neutra. Então, essa é a função básica da ponte salina. Então, permitir o escoamento de íons de uma semicelulazinha ali, ou um lado você tem o cobre, outro lado você tem o zinco, para a outra, para que uma das soluções, elas fiquem, elas permaneçam eletricamente neutra. Não se esqueçam disso. Mais importante que esse tipo de questão aqui, é aquilo que você afirma sobre essa questão. Então, vamos lá. Próximo exercício. Aí vai dizer assim, em 1938, o arqueólogo alemão William Koenig, diretor do Museu Nacional do Iraque, já foi destruído, inclusive, encontrou um objeto estranho na coleção da instituição, poderia ter sido usado como uma pilha similar às utilizadas nos dias atuais. A suposta pilha, datada de cerca de 200 anos antes de Cristo, é constituída de um pequeno vaso de barro, argila, no qual foram instalados um tubo de cobre, uma barra de ferro, aparentemente corroída por ácido, e uma tampa de betume, rocha asfáltica, conforme ilustrado, considere os potenciais padrão de redução. Então, ele vai te dar e pede para você considerar os potenciais padrão de redução. Como é que saiu aqui? Aí vai te dar aqui. Aqui. Aí olha o que acontece aqui. Ele te deu, está vendo? Isso aqui é dado. potencial padrão do ferro mais dois, ele transformando-se em ferro zero, qual que é o potencial padrão dele aqui, Zé? Ele está te dando, ó, menos zero 44 volts. Hum, então ele está me dando isso, né, Zé? É. Então, do ferro dois, relação entre o ferro cátion e o ferro metal, ele está te dando aqui que é menos zero 44 volts. Tá? Ele está te dando também que o potencial padrão de redução do hidrogênio, que você já deve saber, que eu já falei para vocês, é de zero volts. Tá? E te deu também que o potencial padrão de redução do cobre, tudo aqui de redução, é de mais zero 34 volts. Tá? Aí ele vai dizer aí, ó, aí você tem uma tampa de betume, você tem um vestígio de um ácido que provocou aí uma corrosão, internamente aqui você tem uma barra de ferro, aqui você tem um tubo de cobre, e tudo aqui está dentro de um vaso de barro. Tá? Aí, ele vai perguntar para vocês, como é que ele vai dizer aqui? Pilha de Bagdá? Nessa suposta pilha, qual dos componentes atuaria como cátodo? Então, muito simples, você não precisa fazer muita coisa aqui não. Presta atenção aqui, ó. Bom, eu tenho uma barra de ferro e tenho um tubo de cobre. Bati o olho aqui, meu cara, olhei, tubo de cobre, o que vai acontecer? Bom, o cobre, nesse caso, ele vai sofrer, então, o que nós chamamos de redução. E o ferro que apresenta aqui, tá, material, apresenta aqui, potencial padrão inferior a do cobre, ele, eu posso afirmar que ele vai sofrer oxidação. Mas, como que eu sei que o cobre, ele sofre redução, se ele não me deu aqui o valor, tá, não, ele me deu, 0,44, menos 0,44, então, o valor do ferro, ele é menor, já tá te dando menos 0,44, significa que é menor que o cobre, o cobre sofre redução, e o ferro sofre oxidação, que é menos 0,44, que foi dado no enunciado, tá, então, isso significa que, no mesmo texto mesmo, ele fala sobre corrosão, né, se ele fala sobre corrosão, ao longo do texto, ele já tá falando também duas vezes que o ferro tá sofrendo oxidação, tá, então, o que que eu posso chegar aqui à conclusão? Se é o cobre, que tem um valor de potencial padrão maior, se é ele que tá sofrendo redução, ele representa o cátodo, e o ferro, nesse caso aqui, se esse suposto vaso descoberto 200 anos antes de Cristo aqui, etc e tal, ele representa um ânodo, tá, e aqui no exercício, ele tá perguntando pra você, ó, nessa suposta pilha, qual dos componentes atuaria como cátodo? Aí você, obviamente, você não tem outra solução, senão o tubo de cobre, tá, óbvio, ele vai ser, então, que vai sofrer, tá, redução, enquanto que o ferro tá sofrendo aqui, oxidação. Então, um exercício fácil, um exercício bem direto, e bem simplesinho. Agora, vamos ver aqui o outro exercício que nós temos aqui. Exercício um pouquinho grande, né, você tem dois pequenos textos aqui, tá, e normalmente esses exercícios, assim, que eles dão um pouquinho maior, exercício que você resolve aqui com mais, talvez, ligeireza. Então, vamos lá, aí ele diz assim, exercício de Enem, texto 1, biocellulas de combustíveis são uma alternativa tecnológica para a constituição das baterias, que nós chamamos hoje de baterias convencionais, tá, então, essas biocellulas são uma alternativa para a constituição das baterias convencionais. Aí diz assim, em uma biocélula microbiológica, bactérias catalisam reações de oxidação de substratos orgânicos, liberam elétrons produzidos na respiração celular, isso aqui tem tudo a ver com a prova de vocês, inclusive agora que entrando no aspecto da biologia, tá, para um eletrodo, no qual fluem por um circuito elétrico até um cátodo do sistema, produzindo, então, a corrente elétrica. Uma reação típica que ocorre em biocellulas microbiológicas utiliza o acetato, tá, então, o acetato que é derivado do ácido acético, né, do ácido etanoico, como substrato. bom, aí diz assim, em sistemas, no texto 2, bioeletroquímicos, os potenciais padrão, tá, apresentam valores característicos. Para as biocellulas de acetato, considere as seguintes semireações de redução e seus respectivos potenciais. Então, presta atenção aqui, ó, ele vai te dar aqui as semireações, tá, e ele está dizendo aqui, ó, semireações do que? De redução. Então, aqui eu tenho a redução do CO2, a formação aqui, ó, do acetato, aqui, ó, a liberação de água. E ele está te dando aqui que o potencial padrão de redução é menos 0,3 volts. Nossa, Zé, ele me deu tudo, né? Sim. E te deu também que o oxigênio, ao sofrer redução, tá, ele está formando aqui duas moléculas de água na liberação de quatro elétrons. Só que ele está te dando todas as equações, que é muito comum, o Enem, né, o Enem te fornece todos os dados interessados no exercício. Então, aí você, ele te deu aqui também que a energia, tá, de redução para redução do oxigênio em água é de 0,8 volts. Aqui é de 0, menos 0,3 do CO2 em acetato, liberando a água. Você tem a desidratação aqui. E você tem aqui de 0,8 volts, tá, a energia do oxigênio sendo reduzido a água. aí vai dizer assim, nessas condições, qual é o número mínimo de biocellulas de acetato ligadas em série necessárias para se obter, tá, é, uma diferença de potencial de 4,4 volts. voltos. Qual seria o número mínimo para se obter, tá, essas, essa quantidade de 4,4 volts? Exercício muito fácil. Presta atenção aqui, ó, qual que é a variação de potencial padrão ou o valor referencial de potencial padrão que nós vamos ter aqui, ó. Olha como o exercício é fácil. Esse tipo de exercício é considerado uma questão fácil de Enem. então presta atenção aqui, ó, você tem aqui, ó, a diferença entre o agente redutor, o que está sofrendo, aliás, no cátodo a redução, a diferença da energia do ânodo que está sofrendo a oxidação, tá, o que que você faz? Você pega o delta E e você calcula aqui, ó, você coloca aqui, ó, 0,8, tá, menos, menos 0,3. Você faz aquela, aquela continha da DDP lá que eu mostrei para vocês. Então, quando eu pego 0,8 menos, menos 0,3, vai dar 0,8 com mais 0,3, menos vezes menos dá mais, então aqui vai dar 1,1 volts, tá, que vai ser aqui a DDP padrão por biocellula. Ah, então ele quer saber se eu tenho 1,1 volts, para quantos volts ele quer saber, Zé? Ele quer saber para 4,4 volts. Ah, entendi. Então, para 4,4 volts, quantas biocellulas serão necessárias? Bom, não precisa nem fazer a DDP 3, vai de cabeça, né? Se 1, uma biocellula fornece 1,1 volts, tá, X fornece 4,4. Então, óbvio, preciso de 4 biocellulas, 4 vezes 1,1 vai dar 4,4. Então, eu viria aqui sem nenhum problema, tá vendo que o exercício é muito fácil, sem nenhum problema, eu viria aqui e marcaria a alternativa D, 4,4. Então, exercício bem fácil, tá, envolvendo aqui eletroquímica. Vamos ver agora esse exercício aqui das atividades propostas. Ele vai dizer assim, ó, em uma pilha do tipo comumente encontrado no supermercado, o polo negativo é constituído pelo revestimento externo de zinco. aí vai dizer assim, ó, a semirreação que permite ao zinco funcionar como polo negativo, qual que é a semirreação aqui, ó, se o zinco funciona como polo negativo, aí você vai falar assim, nossa, então ele funciona como o ânodo da questão, tá, se ele funciona como ânodo, você já sabe que o zinco, nesse caso aqui, ó, ele está sofrendo o que? oxidação. Se ele está sofrendo oxidação, ele está o que? Aumentando o valor de quem? Do nox, tá? Se ele está aumentando o valor do nox, ele está perdendo elétrons para a solução. Então, essa questão seria muito fácil, então, tá aqui, ó, o zinco zero, ele está aumentando o valor do nox, ele está oxidando, ele está partindo para zinco mais dois, e está liberando o que, Zé? Está liberando elétrons para a solução. Então, aqui não tem erro, meu caro, ó, por que eu não poderia marcar a letra C, Zé? Porque o zinco não é mais um, ele é mais dois. Se ele é mais dois, automaticamente, você tem uma variação de nox aqui de dois, então, ele está liberando dois elétrons. Está certo? Ele está liberando dois elétrons, porque ele é mais dois. Então, beleza. Então, seria a letra D aqui, muito simples, e bem facinho aqui, essa questão. Outra coisa aqui também, que é, tem tudo a ver com aquilo que nós falamos para vocês lá, agora há pouco, sobre a função, tá, da ponte salina. Olha só, ele diz assim, ó, pilhas são dispositivos, peraí, pilhas são dispositivos que transformam energia química em energia elétrica, por meio de um sistema montado para aproveitar o fluxo de elétrons provenientes de uma reação química, de oxirredução, conforme mostra o exemplo a seguir. Então, o exemplo a seguir aqui, ele está usando aqui outros metais, diferente aqui da pilha de dênio, tá? Então, aqui ele está usando, ó, de um lado, ele está usando uma solução com sulfato de níquel, e do outro lado, ele está usando uma outra solução com sulfato de zinco, tá? Lembrando vocês que aqui ele tem essa ponte salina no centro, então, ó, a ponte salina, ela permite o que, Zé? permite o escoamento de íons, tá? De uma semicélula para outra, para que uma das soluções que nós estamos trabalhando aqui mantenha-se eletricamente neutra, e enquanto houver esses íons disponíveis, você tem, então, a condição de manter, tá? O funcionamento dessa pilha, ela não vai se esgotar. E aqui você tem, então, um voltímetro aqui, medindo o potencial de reação dessas duas soluções. Aí, Zé, o que ele está pedindo aqui nessa segunda questão? Vamos dar uma olhadinha aqui? Então, você tem o zinco e o níquel. Aí ele vai dizer o seguinte, vamos ver aqui na outra página. Aí ele vai dizer assim, ó, considerando que os potenciais padrão, ó, do níquel, os potenciais de redução do níquel e do zinco são, respectivamente, ó, menos 0,25 volts e menos 0,76 volts, é correto afirmar que, a primeira coisa que você vai parar aqui, tá? Você vai pensar comigo aqui, ó, quem que tem potencial padrão menor? Quando eu comparo aqui, ó, o níquel é 0,25, o zinco é menos 0,76. Quem que tem potencial padrão aqui menor, tá? Quem tem potencial padrão menor é o zinco, menos 0,76. E do níquel, potencial padrão é maior, menos 0,25, tá mais próximo ao zero do hidrogênio. Então, isso significa que o níquel, ele sofre, tá? O que nós chamamos de redução e o zinco vai sofrer o quê? Oxidação nos dois, pra você montar aqui, tá? Então, você vai ter aí as duas situações aí, de ambos, tá? O níquel, ele sofre, é... O níquel sofre redução e o zinco oxidação. Então, a primeira afirmativa que ele vai dizer pra vocês aí na letra A, ele diz assim, é correto afirmar, né? Ele vai dizer pra você assim, ó, o níquel é oxidado e o zinco é reduzido? Não. O níquel é reduzido e o zinco é oxidado, tá? Então, quem sofre oxidação é o elemento que é reduzido. Então, ele diz assim, ó, o zinco é o ânodo. Bom, se ele é o ânodo, é o local onde ocorre oxidação. E o níquel é o cátodo? Sim, o níquel é o cátodo, é o local onde ocorre redução. Então, tá correto a letra B. O níquel é agente redutor? Presta atenção, o níquel tá sofrendo o quê? Tá sofrendo oxidação. Se ele tá sofrendo oxidação, ele é agente o quê? Redutor, tá? E o zinco, por sua vez, aliás, o níquel tá sofrendo redução, né? Então, o níquel é agente oxidante, tá sofrendo redução. E o zinco que tá sofrendo oxidação é o agente redutor, tá invertido aqui. aí diz assim, o níquel e o zinco geram uma força eletromotriz de menos 1,1, tá? Volts nessa pilha? Não, porque você tem que analisar aqui, ó, a diferença do potencial padrão, né? Então, qual que vai ser a diferença de potencial padrão dele aqui, ó? Menos 0,25 com menos menos 0,75. Então, ó, a diferença de potencial padrão menos 0,25 com menos menos 0,76, isso aí vai dar mais 0,51 volts. Então, dá mais 0,51, não menos 1,01, tá? Tá errado. E a reação global dessa pilha já tá errada. você bateu o olho aqui, ó, zinco 3 aqui, ó, não existe zinco 3. Não precisa nem olhar o resto, tá? Não existe zinco mais 3. Então, você marcaria aqui, ó, letra B, sem medo de errar. Tá? Então, exercício simples, estilo unifenas, e você tem que prestar atenção na hora de fazer aqui a correlação. Aí, toma cuidado aqui, ó, que ele vai dizer assim, ó, considerando as seguintes semirreações em uma célula galvânica com eletrodes de alumínio e chumbo, é correto afirmar que, ó, aqui eu tenho o alumínio mais 3, então, se ele é mais 3, então, aqui você vai ter, então, aqui, ó, reage com 3 elétrons pra formar o alumínio 0. Então, ele tá te mostrando aqui uma redução do alumínio, né, de mais 3 pra 0, redução do nox. E aqui você tem o chumbo, o chumbo aqui é mais 2, então, ó, pra ele formar o chumbo 0, tá, aqui ele tá tendo uma diminuição de nox, então, ele tá ganhando 2 elétrons, enquanto aqui ele ganha 3 elétrons, aqui ele tá ganhando 2 elétrons, tá, aí você tem então, ó, potencial padrão de oxirredução. Nesse caso aqui do alumínio, ele é menos 0,13 volts, e no caso aqui do chumbo, ele é menos 1,66 volts. Ah, Zé, então, o que que tá acontecendo aí? Primeiro, qual o valor menor? É do alumínio ou do chumbo? Bom, o valor menor olha só, o valor menor, ele refere-se ao alumínio. Ah, então, se aqui eu tenho o valor menor, ele está para o alumínio, que é menos 0,13, menos 0,13 é menor do que menos 1,66 volts. se esse valor é menor, esse aqui, ó, ele representa o valor que vai sofrer redução. E esse aqui, na verdade, quando eu misturar os dois, tá, ele vai sofrer, então, oxidação. Então, olha só o que acontece. Aí, ele vai dizer assim, o alumínio, ele é o agente redutor? É o alumínio que sofreu oxidação? Não, o alumínio sofreu redução, o alumínio é um agente oxidante. E o chumbo, tá, que é o agente redutor? Aí, vai dizer assim, o chumbo mais 2 é a espécie que reduz? Não, é a espécie que oxida, não que reduz. A DDP da pilha galvânica, ela vai ser igual a 1,79? Lógico que não. é menos 0,13 menos menos 1,66. Tá? Então, você tem que subtrair esse valor aqui, ó, que vai dar 1,53, não 1,79. Então, aqui vai dar 1,53. É isso mesmo. Tá errado. Aí, diz assim, ó, a soma dos coeficientes estequiométricos que vão balancear essa equação, tá? Global, ela equivale a 10. Vamos fazer aqui os coeficientes estequiométricos que balanceiam essa equação. E ainda ele vai dar assim pra você, ó, o potencial de redução do chumbo é superior ao do alumínio? Óbvio que não. é inferior ao do alumínio. De qualquer forma, sobraria só a letra D. Mas vamos fazer aqui essa equação aqui, ó, já que vai cair na prova de vocês, vai cair também balanceamento. vou pegar a equaçãozinha aqui, que ele tá te dando aí. Então, aí você tem a equação de alumínio, alumínio, mais 3, você vai ter aqui formando alumínio zero. Só que o problema é que você tá vendo que ele não balanceou as equações, né? As equações tá sem ser balanceadas, essas equações iniciais aqui, ó. Aí você tem aqui o chumbo zero. Aí você inverte a equação. Por que que você vai inverter a equação? Porque, na verdade, o que te interessa aqui é que ele tá sofrendo redução. Você vai ter aqui o chumbo zero mais 2 elétrons formando, então, o chumbo que a gente chama de chumbo mais 2. Então, o que que acontece aqui, Zé? Bom, como eu tenho dois elétrons, tá? E tenho três elétrons do alumínio, pra ficar equivalente, é só eu pegar aqui, ó, essa equação, a de cima eu multiplico por 3 e a de baixo pra ficar proporcional, ó, a de cima eu multiplico por 2 e a de baixo eu multiplico por 3. Aí você vai ter, assim, ó, 2 alumínios mais 3 reagindo com 6 elétrons vai dar a origem a 2 alumínio zero. Tá? E, em contrapartida aqui, ó, chumbo, que a gente chama aqui de chumbo zero, ele vai formar aqui, ó, basicamente, tá? 3 chumbos mais 2 e vai formar aqui, ó, 3 vezes 2 6 elétrons. Aí ele pede, então, ele tá falando que a soma dos coeficientes estequiométricos que é da equação global equivale a 10. Então, você vai somar aqui, ó, os coeficientes estequiométricos aí, ó, vai ser o 2 com 2 3 com 3. Deixa eu mandar a foto pra vocês aqui da resolução, ó. Então, aqui você vai ter, ó, soma dos coeficientes vai ser igual a 10. deixa eu mandar aqui pra vocês uma fotinha e só pra você enxergar aí a resolução. Copiar o Eric. Aí, ó, tá vendo aí, ó, o que que eu fiz? Eu inverti os valores aqui, se eu tenho 2 elétrons e 3 elétrons, aí eu fiz o seguinte aqui, ó, que eu tenho 2 e que eu tenho 3, né, quero fazer o balanceamento. Então, aqui de baixo eu multipliquei por 3 pra eu ficar com 6 aqui e aqui em cima eu multipliquei por 2 pra eu ficar com 6 elétrons dos dois lados. Tá? Aí você tem aí, ó, multipliquei, invertido, então aqui ficou 2, aqui ficou 2 alumínios, aqui ficou 3 chumbos, aqui ficou 3 chumbos. Aí eu somo aqui, ó, os coeficientes tequiométricos, 2 com 2 dá 4, 3 com 3 dá 6. Então 6 com 4 dá 10. Tá? Simples assim. Vamos fazer mais aqui. A gente fechar essa parte. depois eu vou passar essa lista pra vocês, tá? Passa aí no celular mesmo. Essa aqui não tem jeito de imprimir aqui em PDF porque ela é bloqueada, tá? Ele diz assim, ó, em uma solução aquosa de sulfato de chumbo, então aqui você vai ter uma solução aquosa de sulfato de chumbo, de sulfato de cobre, desculpa, de coloração azul, introduz-se um prego de ferro. Hum, então já sei, Zé, o ferro aqui vai sofrer oxidação, né? Aí diz assim, após alguns minutos, nota-se na parte externa do prego a coloração avermelhada, indicando que ocorreu uma reação. Os potenciais padrão de redução do cobre e do ferro estão indicados a seguir. Então, vou colocar aqui. Os potenciais padrão do cobre e do ferro. Então, tá aí. Potencial padrão do cobre, 0,34. Potencial padrão do ferro, 0,04. Tá? Aí ele vai dizer assim, ó. Sobre a espontaneidade desse fenômeno, é correto afirmar. Pessoal, deixa eu dar uma dicasinha pra vocês aqui nesse tipo de questão pra Unifenos. Para tudo agora e presta atenção. É igual as questões anteriores. Mas só vai aí uma dicasinha pra vocês. Pra você ganhar tempo na prova. Tá? Ó, primeira coisa. Você bateu o olho aqui? Ó, você bateu o olho aqui? Você olhou? O que você olhou aqui? Ah, Zé, eu olhei aqui, ó. Esse valor é superior a esse. Então, esse aqui tá... Ele vai ser, então... Vai acontecer aqui no cobre a redução, no ferro vai acontecer a oxidação. Então, presta atenção numa dica que vai pra vocês aqui agora. Se no ferro vai acontecer a oxidação, esse potencial padrão aqui, ó, é de redução. Então, ó, essa equação aqui, ó, ela é reversível. Então, eu mudo a ponta da seta pro lado oposto, e quando eu mudo a ponta da seta pro lado oposto, eu já tenho aqui uma equação relacionada à oxidação do ferro. como eu mudei a ponta da seta pro lado oposto, o que que acontece aqui, Zé? Acontece que o valor da DDP aqui agora, o potencial de oxidação, eu mudo só o sinal. Ele passa a ser agora aqui, ó, menos 0,04 volts. Ah, então eu altero apenas o sinal. É. Então, aqui eu tenho o potencial de redução, e com essa equação invertida, eu passo a ter aqui o potencial de oxidação. Nossa, Zé, é simples assim? É simples assim. E esse tipo de questão aqui, você não pode errar na prova da Unifenos. Tá? Então, eu só inverti. Ah, Zé, se ele pedir pra eu balancear aqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no de cima, no anterior. Ó, eu tenho dois elétrons aqui, três elétrons. Então, essa equação de baixo, eu multiplico por dois, pra ele ficar com seis, e essa de cima eu multiplico com três, pra ele ficar com seis. Nossa, Zé, então é muito fácil. Então, é, a partir do momento que ele deu dois compostos, e falou pra você, que os dois compostos, a redução dos dois compostos depende disso, a oxidação é o processo inverso. Então, você pega quem tá reduzido, você mantém a mesma equação, e na oxidação, você inverte a seta, e muda o sinal aqui, ó. O valor modular é o mesmo, e o sinal altera. Nossa, Zé, esse negócio aqui é bem facinho, né? Super. Super, super fácil. Aí, vamos ver o que ele vai falar aqui, ó. Sobre a espontaneidade desse fenômeno, é correto afirmar que o íon cobre sofreu oxidação? Não, sofreu o quê? Redução. Tá? O íon ferro mais três sofreu redução? Não, sofreu o quê? Oxidação. Ó, o cobre metálico, CU, zero, transfere elétrons ao íon ferro mais três? Não. Quem transfere elétrons aqui é quem oxida, é quem tá sofrendo corrosão. Então, é o inverso. É o ferro que tá transferindo elétrons para o cobre. Nossa, então aqui nós estamos na contramão. Exatamente. Nós estamos na contramão, tá? Então, é o ferro que está transferindo elétrons para o cobre. E ele falou aqui exatamente o inverso. Hum, então tem que tomar cuidado, né, Zé? Tem que tomar cuidado, tá? Olha a letra D, o que ele vai dizer aqui na letra D. Vai, tá lá pra baixo mesmo. Porque aqui é complicado, que você tem que ficar... Aqui, ó. Aí vai dizer assim, ó. O íon cobre mais dois é o agente oxidante... Presta atenção, quem sofre redução? Não é o cobre? Então, se o cobre sofre redução, ele representa o quê? Ele representa o agente oxidante. Beleza. Das aulas que a gente deu até hoje de eletroquímica, eu vou dizer pra vocês, afirmar categoricamente. Essa é uma das principais. Vou chamar o VAR, tá? Uma das principais pra vocês aí. Não se esqueçam disso. Então, olha só. O íon cobre, que tá sofrendo redução, é o agente oxidante? Beleza. Aí diz assim, ó. A diferença de potencial padrão da pilha que se forma é de... 0,38? É 0,38? Não é. Porque esse valor aqui inverteu o sinal, ou quando eu fiz a conta aqui, eu já subtraí, né? Esse valor aqui inverteu o sinal porque é oxidação, Zé. Vou colocar assim pra ficar mais fácil. Eu já sei que é menos 0,04. Então, você pega 0,34 com menos 0,04, dá 0,30. Ah, Zé. Então, dá 0,30. É 0,30, não 0,38, velho. Porque o de baixo aqui é oxidação, não é redução. O de baixo tá sofrendo oxidação. Beleza? Fácil, né? Então, ó. Tudo que você precisaria saber pra Unifenas relacionado a pilhas, a eletroquímica e mais um pouco. Tá? É o que nós estamos vendo agora. Aí ele vai te dar assim, ó. As pilhas de níquel, cádimo, têm sido muito usadas na construção de baterias empregadas como fonte de energia, tanto em pequenos aparelhos, calculadoras, brinquedos, telefone sem fio, etc. Quanto em, e nós chamamos aqui, ó, em satélites espaciais. Aí vai dizer pra vocês assim, ó. Semi-reações que possivelmente ocorrem nesses tipos de pilhas alcalinas estão representadas a seguir. Então, ele te deu as duas semi-reações. Tá? Aí a primeira semi-reação, ele vai te dar assim, o cádimo mais duas hidroxilas, vai formar o hidróxido de cádimo e vai liberar dois elétrons, tá? Aí vai dizer o seguinte, o níquel, o hidróxido de níquel mais dois elétrons vai formar aqui, ó, dois hidróxidos de níquel mais duas hidroxilos. Aí ele vai dizer pra você assim, ó, assinale a alternativa correta. O delta G, ou seja, o valor liberado de Gibbs, tá? De elétrons livres, tá? Relacionado aqui à energia livre de Gibbs, nessa reação, ele é positivo? Não, sempre quando você tem estabelecimento, se ele falou que vai ter uma pilha formada a partir dessas equações, eu acabei de escrever pra vocês lá, tá? Que Gibbs, nesse caso aqui, ele vai ser o quê? Sempre ele vai ter, então, o valor negativo. Quando você tem um fluxo espontâneo de energia, o valor é negativo, tá? Então, o delta G aqui é negativo, porque os elétrons, eles estão fluindo do cádmio para o níquel. Beleza, Zé? Então, olha só, o cádmio, nessa condição, ele é o polo positivo da pilha? Lógico que não. Nessa condição aqui, o cádmio é o polo o quê? O polo negativo da pilha, porque o potencial padrão do níquel, nesse caso, ele está acima do cádmio, tá? O níquel, nesse caso, ele está sofrendo o que a gente chama de redução. Portanto, ele representa o cátodo dessa pilha, e não o ânodo dessa pilha. Já o cádmio, ele está sofrendo oxidação, portanto, ele representa o ânodo, o polo negativo da pilha. Aí, na letra C, ele vai dizer assim, ó, o cádmio, na letra C, o hidróxido de níquel constitui o cádmio da pilha? Beleza, tá? Ele que está sofrendo redução, ele representa, então, o cátodo da pilha, o cádmio da pilha. O hidróxido de níquel constitui o cátodo da pilha? Sim, ele está sofrendo redução, tá? Então, ele vai ser, então, o cátodo da pilha. Pela reação, você vê isso claramente. Pela reação química, você vê isso claramente, tá? Então, olha só. Aí, diz assim, o cádmio é o agente oxidante. Não, é o agente redutor, porque ele sofre oxidação. Então, os elétrons fluem do eletrodo de níquel para o eletrodo, não, é do cádmio para o níquel, do anodo para o catodo. Sempre assim, do anodo para o catodo, tá? Não se esqueçam disso. Sempre nesse sentido, anodo para o catodo. Aí, olha, a gente vai passar para vocês aí, para vocês terem, né? Depois, depois eu corrijo com vocês. Mais alguns exercícios para vocês terminarem aqui essa listinha. Tem bastante exercício aqui ainda, ó. Deixa eu ver aqui, tem mais. É, tem bastante exercício de pilhas, tá? E você tem que ficar em dez exercícios, né? Então, a gente já resolveu cinco. Com mais quatro, a gente resolveu nove. Eu vou deixar com vocês aí. Cinco exercícios. Eu passo para vocês depois. No grupo aí, tá? Então, vamos... A gente até estendeu um pouco mais, né? Vamos parando por aqui a aula de... A nossa aula de química. Daqui a pouco, a gente volta com a aula de biologia. Vou dar uma paradinha para tomar uma água e, em seguida, a gente entra de novo, tá? Tempo bem curto. Em seguida, eu volto com vocês na biologia. Só interromper a gravação aqui. E aí, por favor, tá? Obrigado.